Bom dia galera, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui pessoal Graças a Deus, depois de uns 3 meses, a chuva veio pessoal Agora eu estou saindo aqui de Desejada, para quem é novo aqui, inscrito no canal, que é novo Saindo aqui de Desejada, que é município aqui de São Sebastião do Maranhão E estou indo para o meu trampo, trabalho lá em São Sebastião do Maranhão, trabalho no posto de gasolina E vou filmar aqui para vocês aqui, para ver até onde é que choveu Cara, a chuva começou por volta de umas 10 horas da noite e choveu até agora, nesse exato momento que eu estou saindo aqui Como a chuva pegou a gente, eu aqui de surpresa, nem acreditaria que ia dar essa chuva Esqueci minhas botas lá no meu serviço Para mim estar andando com a minha roupa de chuva Agora eu tive que improvisar aqui pessoal Colocar uma sacola aqui no pé E já vou te pedindo você aí, que não é inscrito no canal Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações Para não estar perdendo nenhum conteúdo que a gente posta aqui, beleza? Então vamos embora para o vídeo então pessoal Não, não é inscrito no canal Caraca pessoal, chuva já mal começou Nossa, está escorregando demais aqui também Você está doido lá, ia criticar o carro aqui, não conseguiu subir Mas você está doido, está escorregando Carro do leite ali, não conseguiu subir o morro não Mas está escorregando ali Duas, sei assim, olha Carro do leite ali, não conseguiu subir o carro aqui Olha pessoal, o negócio está escorregando mesmo Você está doido, sei lá se é porque eu estou usando também Estou com os pneus liso aqui na moto Está escorregando bem aqui Apesar também que tinha poeira demais nessas estradas Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Vamos ver Olha só, olha só Olha aí pessoal, o carro do leite não conseguiu subir o muro lá Não conseguiu subir lá Nossa senhora, galera segura aqui comigo, nossa senhora, você tá doido Cara, muito tempo que não chove galera, uns 3 meses, a gente esquece completamente, você tá doido Passei a P dali agora O negócio tá escorregando viu pessoal Passei a P dali É pessoal, pelo jeito a chuva foi geral mesmo viu E é isso aí pessoal, chegamos aqui no meu local de trabalho, se você chegou até aqui Deus te abençoe E não se esqueça de deixar aquele joinha aí, beleza? Valeu pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser Fui gente Tchau 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 Tchau